Representantes da 99Taxi iFood prestaram novo depoimento a CPI dos aplicativos nesta terça-feira. A comissão também ouviu o ex-secretário municipal de assuntos jurídicos. Os vereadores integrantes da comissão parlamentar de inquérito que investiga aplicativos de transporte de passageiros e delivery ouviu o diretor de relações governamentais e políticas públicas da 99Taxi. Diogo Santos afirmou durante a oitiva que a empresa já recolhe impostos na cidade de São Paulo. Isso após acordo com a prefeitura em maio deste ano. Esse processo foi feito nos meses seguintes. Então hoje oficialmente a empresa está com sede no município de São Paulo, num bairro muito perto do centro. Então respondendo a pergunta do senhor, estamos sim hoje no município de São Paulo. Então quer dizer que já estão sendo recolhidos os impostos na cidade de São Paulo? Exatamente. Então nós vamos recolher já o ISS referente ao mês de setembro, tendo feito todo o processo que faz parte de uma transição desse porte, né? Inscrição, emissão da inscrição municipal, busca por um local, também para ser a sede da empresa. Bela Vista, centro da cidade, foi o local escolhido pela 99Taxi. Fato que também gerou questionamento dos vereadores. Quantos funcionários de escritório trabalham diariamente na sede da Bela Vista? A empresa, vereadora, como muitas outras empresas, né? A senhora deve ter acompanhado durante a pandemia do Covid. Então já opera com um modelo que é chamado pelo mercado de modelo híbrido, né? Diria que hoje quase 100% das empresas do setor privado trabalham dessa maneira, onde não todos os funcionários vão todos os dias. Você não consegue me dar uma estimativa de quantos funcionários vão toda semana, então, se não todo dia, para a sede na Bela Vista? Não consigo, mas caso seja de interesse da senhora, eu posso buscar essa informação. Os vereadores entenderam que estas respostas de Diogo Santos não foram suficientes e assim solicitaram esclarecimentos por escrito. O representante da 99 também respondeu em relação ao valor autodeclaratório pago pela empresa aos cofres municipais pelo uso do viário. A 99Taxi pagou ao Caixa de São Paulo, entre 2017 e 2021, R$ 154 milhões a título do preço público pelo uso do viário. A vossa senhora sabe me informar o porquê, principalmente com relação ao uso do viário, esses valores são sempre lançados no valor mínimo estabelecido pelo município? Essa informação, para ser muito transparente com o senhor, novo vereador, é um cálculo que a gente recebe do próprio município. Os parlamentares colheram pela terceira vez o depoimento de João Sabino, diretor de Relações Governamentais do iFood. Ele destacou as melhorias praticadas pela empresa após o início das investigações da CPI. Tenho bastante confiança na integridade e na absoluta legalidade da operação da empresa, em que pese reconheço também que a empresa tem errado muito e tem que melhorar muito. E muitos dos avanços que a empresa vem alcançando no último ano se deve principalmente às críticas e questionamentos de vocês. Por último, João Sabino reiterou os números apresentados em oitiva passada sobre a carga horária cumprida pelos entregadores da plataforma. Hoje, no município de São Paulo, 70% dos entregadores passam por mês menos de 60 horas logadas na plataforma. Na cidade de São Paulo, aquelas pessoas entregadoras que logaram ao menos 148 horas no mês receberam, em média, R$ 3.030,81. Ou seja, entregadores fazendo corridas, entregas, apenas na plataforma do iFood e apenas na cidade de São Paulo. Luiz Fernando Massoneto, ex-secretário de Assuntos Jurídicos da Prefeitura, entre 2013 e 2015, prestou esclarecimentos como testemunha logo no início da reunião. O advogado contou que não participou da regulamentação dos aplicativos de transporte em 2015. Não havia ainda o conflito instalado com os taxistas, que foi o conflito mais emergente e que levou, de certo modo, à regulação. A Uber operava, à época, baseada no princípio da livre iniciativa, não havia um entendimento da dependência de autorização municipal e isso nunca foi levado à discussão no período que estive à frente da Prefeitura.